A senhora foi amiga de Anne Frank, como começou essa amizade? Em 1940, no fim de 1940, já se pensava que os estudantes judaicos já não poderiam mais frequentar escolas públicas e os professores foram demitidos, os professores judaicos. E depois, no rastro disso, os diretores das escolas públicas foram obrigados a fazer relatórios quanto os alunos judaicos que estavam presentes na escola. Na época, foram organizadas 25 escolas, uma das quais foi um liceu e onde eu, por um caso, fui na mesma classe que a Anne. Então, eu achava ela, na época, uma menina igual às outras. Jamais poderia imaginar que o relato dela poderia ser tão famoso eventualmente. Ela escrevia bem, ela tinha muita vida, ela gostava, muito alegre. Nesse período que as senhores conheceram, ela chegou a contar sobre o diário que havia escrito? Nós fomos presas 29 de setembro de 1943, fomos deportados para a Bergen-Bels 15 de fevereiro de 1944. Eu não a encontrei até fevereiro de 1945, mas antes disso, eu já vi ela num outro campo, através de um marame farpado. Então, eu sabia que ela poderia estar lá quando eles tiraram, removeram esse arame farpado. Aí, nós encontramos que foi uma coisa horrorosa. Nós éramos esqueletos, foi uma coisa inesquecível. E ela chegou a comentar com a senhora sobre o diário que havia escrito? Entre as coisas que ela falou, ela contou que tinha passado em Auschwitz e o que que acontecia lá. E depois ela falou que ela tinha continuado a escrever o diário durante o tempo de esconderijo e que ela esperava usar essas anotações para um livro depois da guerra. Depois de passar pelo holocausto, como a senhora lidou com essa situação? Muito difícil, até hoje. Porque é inevitável que a gente carregue... A mente não é um computador que dileta. A mente continua lembrando e vendo e sabendo. A senhora quer deixar algum contato, e-mail, telefone, para quem quiser mais saber sobre a sua história? É conigui, k-o-n-i-g, arroba, amcham, a-m-c-h-a-m, ponto com, ponto br. Obrigada.